Música No meu trabalho, assim, eu não consigo dissociar som de imagem. É até engraçado porque eu vejo som, certos sons tem cor pra mim, textura. Música E eu não só trabalho com som, eu pinto também, eu faço esculturas, instalação e tal. E pra mim é uma linha contínua, eu não consigo separar. A minha auto-expressão é isso, assim, é muito eu conversando comigo. Tudo que eu faço de arte, e quando eu digo arte, eu tô incluindo as músicas, tô incluindo o disco, tô incluindo tudo que eu faço, assim, que seja de expressão. É muito pra conversar comigo, assim, eu sou muito curiosa com o subconsciente. Eu gosto de tirar polaroide do meu subconsciente. Do último disco pra esse, tantas coisas aconteceram comigo. Então na hora que eu vou fazer o próximo disco, é pra eu poder tirar uma polaroide do que aconteceu comigo entre aquele e esse. E entre tudo antes e agora. E quando eu pinto, por exemplo, que eu faço a mesma coisa pro rosto, quando eu vou pintar, vai as aquarelas. Eu gosto de brincar comigo, é uma filosofia que eu levo pra vida. Por exemplo, eu fecho o olho e eu meto a mão num saco de... Vamos supor, quando eu tô fazendo, não aquarela, quando eu tô desenhando. Porque aquarela é o mesmo processo, mas eu pego os lápis, sem saber que cor eu tô pegando, eu pego uns quatro, cinco. E eu olho pras cores e tenho que lidar com elas. Mesmo que em algum lugar, na minha racionalidade, isso dê como... Ah, essa cor não vai com aquela. Ah, vai ter que ir. É a mesma coisa com as cores no olho. E eu gosto quando dá o contraste. Que nem eu tava fazendo a maquiagem, teve uma hora que eu passei o batom cobre, assim. Eu uso tudo em mim pra quebrar meus condicionamentos. De novo, a minha maquiagem, o meu cabelo, a minha roupa. Quando eu reparo que eu tô fazendo alguma coisa por automatismo, tipo, eu tô usando sempre a mesma coisa, eu vou dar um jeito de quebrar o automatismo. É sentir, sempre sentir e deixar tudo fluindo. Seja pro que você vai pôr na sua cara, pro que você vai vestir, pra música também. Se você ouve o meu disco, o segundo e o terceiro, eles não tem nada a ver um com o outro. Tem um fio condutor, dá pra ver, porque sou eu que tô fazendo os três, entendeu? Mas eu gosto de deixar tudo solto, assim. Eu acho que eu sou assim, que eu nasci desse jeito, mas o fato de eu ter passado quase 10 anos, vai, 9 anos, morando baseada em Londres e viajando o mundo, é que eu fui morar num ambiente onde as pessoas não ficam te julgando tanto pela tua aparência. Eu não tenho regra. Pra não ir pra não mentir, tem uma. Que é deixar tudo solto. Essa é a regra. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti